O que manda? O que manda? Acho que o estilo de rua E lá meu talento futuara Dama que nunca recua A saca agora continuara Mantenha batucadas estéreo Com critérios Não sou nenhuma esperadora Mantenha batucada Mantenha batucada Mantenha batucada Mantenha batucada O que você acha que isso termes de? Gabriel Jesus Ele vai sempre ser um grande threat E isso é principalmente Porque o movimento da bola É tão efectivo O que ele não acaba de tocar O que ele vai? O que ele vai? O que ele vai? O que ele vai ser? 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 Ele vai ser um grande O que ele vai ser? O que ele vai ser? and forward Arsenal clung on for the three points in their last game Cossitive results don't build momentum